Salve, salve galerinha! Mais um vídeo da série pra vocês e hoje nós estamos aqui na sessão com o Bayer e com o Lança Maldita aqui do Comando DSGT Espero que vocês gostem do vídeo galera e vamos que vamos, beleza? Já foi 1 a 0 Já vou pedindo pra vocês deixarem o like aí galera, beleza? Fortalecer no compartilhamento, se você não for inscrito no canal já aperte aí pra se inscrever e ative o sininho das notificações, ok? Que legal, dá isso aqui ó Ah, tomei, boa, boa moleque Lança Maldita galera Ah, vamos que vamos galerinha, tá 1 a 1 já aqui Nossa, tomei, 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 tomei O moleque é bom na sniper, hein? O moleque é bom na sniper Nossa, mal nasci, velho Vamos ver Vem filhão, vem filhão E o moleque, olha lá, tomou Opa! 2 a 2 E o moleque não joga, não tem negócio de teco teco não, hein? É na pesadona mesmo, mano É assim que eu gosto de ver, mano Dá um negócio de teco teco, TBS O moleque tá jogando na moral ali, velho Opa, tomou Opa! 3 a 2, hein galerinha Comando DSGT na sessão aqui Mais um vídeo da série pra vocês, galera É, não é brincadeira não, mano Bruno Allan Tá sendo aí o carrasco Desse comando, hein, galera Quantas ideias Já tomaram vídeo com o Bruno Allan Desse comando, hein, velho Quase que eu tomei aqui, ó Explodiu o carro ali Galerinha, vamos lá Vamos deixando o like E ajuda a gente a tá compartilhando Pra que dê mais relevância aí No YouTube, ok? Explodi esses carros aqui Que esses carros ficam perto da gente aqui Eles ficam atrapalhando, né, velho Queria agradecer a todos os membros apoiadores do nosso canal aí Já deixar um grande abraço E lembrando, galera Em breve, falta muito pouco pra gente tá sorteando essa continha aqui Entre todos os membros apoiadores, galera A continha Chora na Cova Que foi uma conta doada aí De coração pelo nosso amigo Nosso grande parceirão aí Coveiro Coveiro OG Se você não é inscrito do canal dele O link vai tá na descrição, ok? E muito breve, galera Muito breve também A polícia me matou aqui, velho Muito breve, muito breve A gente vai tá aqui sorteando também Um PS4 no nosso canal, galera Muito breve, muito breve PS4 que foi Que foi doado também aí Pelo nosso amigo Enio Beleza? Opa! Tomou lá, ó 4x2, hein? Sem choro 4x2 PS4 que foi doado aí Que foi doado aí pelo nosso amigo Enio Do canal Sant SB13 O link do canal dele também Está aí no canal Aliás, todos os canais que eu tô falando aqui Estão no canal dos monstros, galera Beleza? Canais de parceiros do Bruno Allan aí Como que vão, família? Lança maldita aqui do comando da SGT, meu irmão Molecote joga bem na Sniper, hein? Agora, engole aí, filhão Engole aí Engole aí Olha o lance lá Jogar um lance ali Será que ele engole? Não Ele não vai meter a cara aí não Ele não é Corajoso pra meter a cara ali não Quem tem que meter a cara Sou eu mesmo Não adianta Sai daí, helicóptero Vamos que vamos, hein? Vou tocar uns lances ali, ó Ah, se matou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, vai dar o respawn lá pra praia de novo? Será, velho? Lá na frente, ó Vou tocar uns lances lá pra ver se ele engole Bora, engole aí Engole a laranjinha aí, meu parceiro Nossa, olha a lança dele aqui Ai, quase que ele me mata, mano Porra A polícia, mano Olha como é que tá de polícia, velho Parece que tem gente imortal aqui, né, velho? Tanta polícia, mano Olha lá, tá lá embaixo Vamos ver Toma, toma Errei Toma, errei Ah Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem Bora Olha o telegada do moleque passando aqui Nossa, o lança 4x3 Nossa, o moleque tá pegando Tá pegando o placar aqui, hein 4x3 Ai, ai Ah, tomei mais uma 4x4 Empatou Molecote é bom, hein, velho Esse molecote do DSGT aqui é bom, hein Enfim, encontrei um jogador bom aqui do DSGT, mano Olha lá Tomou Porra, não morreu Ah, tomei, velho Virou o jogo, mano 5x4, velho Olha isso Tomei Em vez de eu fazer vídeo, eu acho que eu vou é tomar vídeo hoje, galera Nossa, mano Nossa, mano Se matou Porra Vem, filhão Cadê? Não tô enxergando, mano Ah, tomei, tomei Puta, mano Não acredito 6x4, velho Meu Deus do céu, mano Moleque é bom, hein Molecote é bom, hein Lança maldita, galera Bora Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Tem que ser lança, mano Bora, engole o lance aí, filhão Engole o lance aí Engole o lance aí Vai 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 Porra Vai 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 Nossa senhora Vou gastar meu lance a tudo e o moleque não engole, mano Não engole uma laranjinha, mano Se matou lá, ó Putz, mano Tá de brincadeira, velho 6x4, mano Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Vem Vem, filhão, vem Vem Opa, tomou Opa 6x5, hein 6x5 Porra, mano Tem que patar esse jogo, velho Vem, filhão Tomou Não morreu, mano Não morreu, velho Nossa senhora, mano Cadê Vem, filhão, vem Tomou Não morreu de novo Ah, não Tá de brincadeira, mano Bora, Bruno Tem que empatar, Bruno Tem que empatar, Bruno Vem, filhão Vem Ah, tá se suicidando, velho Nossa, mano Ali, ó Olha lá, ó Toma Opa 6x6 Empatou, Bruno Alan Você é o cara, moleque Vem, filhão Vem, filhão Cadê tu? Tá ali, ó Olha lá, olha lá, olha lá Agora vai Agora vai Ah, se matou, mano Cadê? Bora Nasce, filhão Nasce, filhão Nasce, filhão Vem Toma Opa Viramos o jogo, Bruno Boa, moleque 7x6 Que que é isso, Bruno Alan Você tá demais, garoto Caralho O maluco é brabo Porra Mano, tu é um guerreiro Se tu vier aqui Eu boto do meu lado aqui Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara Tu é um mito É um mito Ah, moleque Já foi, molecote Viramos o jogo, galera Já virou hip, hein Já virou uma hipzinha, mano Jogador bom, hein Esse jogadorzinho aqui é bom, mano Lança maldita, galera Desce em GT aí, ó Porra Encontrei um jogador bom do desce em GT, velho Bora Engole aí, filhão Engole Vai Vai, filhão Vem Vem Engole aí Ah, acabou meu lança, mano Nossa, que virada sensacional, mano Ih, o molecote parece que tá correndo, mano Ah, eu virei o jogo e o moleque correu, mano Tá de brincadeira Ah, tá de brincadeira, né, mano Ah, o molecote tá correndo, mano Ah, tá de brincadeira, velho Putz, mano Tá de brincadeira, velho Boa polícia, boa, boa, boa O moleque correu, mano Pra onde que o molecote tá correndo, mano Ixi, peraí Ah Entrou no Avenger, mano Ah, mano Ele foi comprar munição, com certeza foi comprar munição, mano Deve ter acabado a sniper dele, mano Bora, explodir aqui o Avenger dele Bora, explodir, Avenger, explodir Vixe Vixe Olha lá Ai, ai, ai Ah, tá de brincadeira, mano Ah, não, velho Ah, não, mano Quer pegar aquilo assim não em mim, né, mano Quer pegar aquilo não, né, moleque Ah, galera Olha lá, mano Meu Deus do céu, mano Olha lá, vem um molecote ali de De MK2 Explodiu lá, explodiu o Avenger dele Molecote de MK2 Boa, moleque Obrigado Vamos lá Vamos pra cima dele Bora ver onde é que vai dar o respawn Onde é que ele vai respawnar Olha lá Respawnou lá na frente, ó Vamos pra cima dele Vamos ver o que vai acontecer, meu irmão Bora ver Bora ver se ele vai Se ele vai querer jogar, né, mano Molecote correu Tá se matando, mano Tá querendo jogo não Eu acho, hein Tá querendo mais jogo não Eu acho, hein Vamos ver Vamos lá pra cima dele Galera, eu queria agradecer A todos vocês que são inscritos Do nosso canal Que sempre tá fortalecendo As nossas lives Sempre tá fortalecendo Os nossos vídeos aí É muito gratificante Tê-los aí como inscritos Do nosso canal, ok Então não deixe de compartilhar Não deixe de Mostrar o nosso canal Pra um amigo seu Em breve a gente vai tá Sorteando aí um PS4 Pra vocês aí Beleza Se quem é a gente bater Os 56k de inscritos, ok Vamos lá, hein Bora ver, vem Engole, filho de amor Saiu, mano Saiu, galera Olha lá Eu sabia, mano Não queria mais jogo Então, galerinha Eu acho que o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você Não é inscrito Do nosso canal, galera Se inscreve aí Fortalece Tamo junto sempre Valeu, falou E fui, galera Tchau 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 Tchau